Olá, vamos ouvir histórias? E a nossa história começa assim. A minha bisavó, que morreu com 106 anos, contava que eles chegaram assim, caminhando pela mata, fugindo dos opressores. Eles encontraram uma sombra debaixo de um pé de caju. Na verdade, era um pé de cajuí, um caju pequenininho de uma castanha bem miúda. E ali, deitados no chão e desejando muito matar a sede, avistaram uma toceira de avenca. O mais novo foi lá, arrancou a toceira de avenca do chão e viu surgir água. Água doce, pura e cristalina. Ele fez uma concha com a mão e levou a água até a boca. E ficou então decidido. Será aqui? Será aqui que vamos ficar? Tem muita caça, muita água e é grande. Muito tempo se passou. Um povo inteiro se formou e se espalhou pelo território. Um território de areia macia, onde os pássaros cantam e comem embaixo do sombrio. Este é o território e o povo capinalar. Mas o tempo passou e um dia eles chegaram. Eles chegaram com as cercas de arame. As cercas que apertam, que tolhem, machucam, cerceiam. Cercas presas com estacas de madeira que furam a terra e se fincam no chão. Junto com as cercas, vieram também a fome, a escassez da caça, a violência, as pisas, a escravidão, a perda do território, os tiros e as mortes. Casas foram derrubadas, sambas foram encerrados, torés interrompidos e a língua de todos foi suprimida. Em meio a tudo isso, durante um ritual lá no alto da Serra Grande, um chamado dos encantados de luz foi ouvido. Urubu da Serra Negra, de tão velho caiu a pena. Vou fazer meu juramento e beber água da jurema. E foi assim, como trazidos pelo vento, que Zé, Indu e Doca chegaram aqui, no território capinalar, vindos lá e cambiuá. Reuniram todo o povo, lhes lembraram da força do Maracá, fizeram um grande toré na oca da Mina Grande e o povo, o povo decidiu lutar. Não se tinha arma de fogo para enfrentar o coronel ou os forceiros em uma guerra dessa. Mas é como diz Mariquinha, a gente tem as unhas, nós lutamos como gato com as unhas. E foi assim então. Se dançava toré para a reunião acordar, preparava o beiju para marcar o ritual. De tarde, eles levantavam as cercas. De madrugada, nós derrubava, cortava o arame e queimava as estacas. Foram seis derrubadas de cerca no total. Enquanto uns enfrentavam a linha de tiro, enfrentando fome, sede, medo, se valendo apenas do coqueiro e da aricuri. Outros ficavam lá na mina, na oca, fazendo o ritual com os encantados de luz. De onde se podia ouvir os tiros e se pensava. Dali muitos vão tombar. Poucos vão conseguir chegar com as próprias pernas. Mas no final, qual não foi a surpresa? Quando os olhos viram todos voltarem caminhando e trazendo a vitória nas mãos. Depois disso, voltaram os sambas de coco, os cocos de toré. Chegou a demarcação das terras. Apesar de saber que essa luta nunca vai acabar, é igual a matemática, é infinita. Hoje, no terreiro da mina grande, dentro da oca sagrada, o povo se reúne, dança e agradece. Agradece num lugar fantástico e único, onde às dez horas da manhã a gente pode ver as estrelas. Onde, quando a poeira sobe, pelas frestas do telhado, as estrelas vêm encontrar com o chão. Ali, nós podemos ver seu Dé, sambando coco. Podemos ouvir Zé Caetano, deixando a música sair por um sorriso. E podemos encontrar Zé Bernadinho, que está encantado, mas se faz presente na fala e na força que sai da barriga de Quitério de Pedrina. Se escuta pela boca de muitos os versos de Dona Lilia, filha de Maria, a rainha do toré, um anciã que tem o dom dos toantes e dos sambas. Se encontram também os jovens, carregando belos desenhos nos braços com seus chapéus furadinhos. E assim, assim a gente tem a certeza de que no território Capinauá, os sambos de Toré não vão acabar.